Olá galera do canal sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Ivan Dic Timba, dono e criador do canal MoSwan mas antes de avançar para o vídeo, se não for inscrito no canal, peço para ativar o botão de subscrever ativo o botão de notificações e compartilhe, compartilhe para que o canal cresça e o canal vá adiante então hoje eu vou falar sobre dissecação da batata, eu estou aqui num campo, neste campo sim está sendo feita a dissecação da batata nós queremos já começar a colheita neste campo, então nós vamos fazer a dissecação da batata então o que é dissecação da batata, dissecação da batata nada mais nada menos é que eliminar a parte foliar da batata é matar, em palavras muito simples, então nós queremos matar toda a parte foliar que é para nos garantir que nós vamos fazer uma colheita sem a parte foliar para interferir no processo da colheita, principalmente quando nós fazemos a colheita usando maquinarias então isso em poucas palavras é dissecação da batata, e é neste campo aqui que nós vamos fazer a dissecação da batata eu vou mostrar o passo a passo, desde hoje que é feita a dissecação, até o dia em que a dissecação vai estar completa e a colheita então eu vou mostrar o passo a passo de como é que ocorre a dissecação e por que que fazemos a dissecação da batata? bem, nós fazemos a dissecação da batata, mas para acelerar a morte da nossa cultura nós sabemos que a cultura da batata por si só, ela sempre vai dissecar, ela sempre vai morrer mas é um processo que vai levar muito tempo e nós não temos este tempo para esperar a batata ela dissecar naturalmente então nós de forma artificial induzimos essa dissecação, então nós colhemos o momento em que nós queremos matar a nossa batata e começar a nossa colheita, então é por isso que nós fazemos a dissecação, porque nós não queremos esperar com que a batata ela atinja, se na essência ela mora naturalmente, então nós vamos acelerar esse processo da morte da batata então nós vamos entrar no campo, vamos com os nossos químicos que são os herbicidas na sua maioria e vamos fazer o processo da dissecação, então isto por que, porque nós por vezes queremos meter o produto no mercado queremos comercializar a nossa batata, por exemplo neste campo aqui, até nós estamos a acelerar a dissecação porque já estamos numa época muito quente, já estamos a sofrer com a traça da batateira então preferimos acelerar a morte deste campo, ela já tem uma idade que dá para colher nós podemos deixar por duas ou três semanas, mas pelo motivo do clima já está muito quente já estamos a sofrer com densidades muito altas de traça da batateira, então estamos a acelerar a morte deste campo que é para colher, nós podemos saber que o campo já está pronto para fazer a dissecação então a primeira coisa, nós temos que garantir que a nossa batata, ela já atingiu a maturação fisiológica isso é muito importante, porque se nós fizermos a dissecação muito cedo enquanto a batata não atingiu a maturação fisiológica, isso vai ter consequências devastadoras na qualidade da nossa batata do nosso tubérculo, o tempo de conservação vai ser muito baixo, mas muito baixo mesmo então vamos ter mais danos do que propriamente benefícios que nós queremos ter então temos que garantir esse é o primeiro ponto, que a nossa batata atingiu a maturação fisiológica e para sabermos também que o campo já está pronto, nós podemos ver o aspecto geral do campo nós quando chegamos num campo de batateira que já dá para fazer a dissecação ela geralmente apresenta-se, as fogas já ficam amareladas, já começamos a ter muitos problemas de pragas, de doença, densidade das pragas aumenta, então também é um indicativo de que o campo está pronto para ser feita a dissecação, como podem ver este campo aqui, ele tem o aspecto já quase todo ele amarelado mas como eu tinha dito, é um campo que ainda dá para aguentar duas semanas nem podemos fazer a dissecação daqui a duas semanas, mas nós preferimos acelerar esse processo então são basicamente esses sinais que nós vamos ver do campo de esta pronta ser feita a dissecação mas também o ciclo da cultura, ele já também nos ajuda a determinarmos o tempo para fazer a dissecação por exemplo, essa variedade, nós estamos a trabalhar com ela aqui, especificamente a variedade mundial nós podemos fazer a dissecação a partir dos 90 dias a partir dos 90 dias nós já temos certeza de que o nosso tubérculo já atingiu maturação fisiológica e pode ser feita a dissecação, então vai variando de acordo com a variedade então o produtor tem que ter conhecimento da variedade, trabalhar com ela, seja de ciclo curto, ciclo médio, ciclo longo então também são algumas informações que nos ajudam a determinar o momento exato de fazermos a dissecação porque não pode haver pior coisa que nós fazemos a dissecação muito antes da batata estar pronta para este processo e como podemos nós fazer a dissecação, bem, nós aqui na fama nós fazemos a dissecação é sprayando o herbicida, nós temos aqui o pulverizador acoplado ao trator como podem ver, eu vou mostrar aqui no vídeo, podem ver lá no fundo temos o trator a fazer a dissecação então nós aplicamos o herbicida usando o pulverizador acoplado ao trator mas para quem não está a usar a maquinaria, quem está a usar pulverizadores dorsais o processo é basicamente o mesmo, é misturar, fazer a calda e usar os pulverizadores dorsais para fazer a dissecação, fazer a pulverização sobre a nossa folhagem e quais são os herbicidas que podem ser usados? bem, nós aqui na fama nós usamos herbicidas que agem por contato então eu particularmente prefiro os herbicidas que agem por contato porque esses não interferem com a qualidade do nosso tubérculo porque se usamos herbicidas que agem de forma sistêmica eles podem ir interferir no tubérculo e se nós quisermos usar o tubérculo para fins de semente podemos ter muitos problemas, a qualidade do nosso tubérculo de semente pode estar comprometida então nós aqui usamos herbicidas que agem por contato eles simplesmente vão atuar sobre a folhagem e mesmo na folhagem, só vai ser aquela folhagem que entrar em contato com o herbicida então também há que ter muita cautela na hora de aplicar o herbicida temos que garantir que toda a parte folhada tenha a cobertura total do herbicida as partes que não tiverem contato com o herbicida elas simplesmente não vão morrer e será um trabalho a dobrar teremos que depois voltar a meter o pulverador no campo para fazer a dissecação de novo porque fizemos um trabalho que não é de boa qualidade então sempre temos que ter atenção nisso garantir que a cobertura da canópia vai ser total para que não tenhamos problemas depois com a dissecação não ter ocorrido muito bem e quanto tempo a dissecação pode levar ou pode durar da dissecação até sabemos que está na hora da colher bem vai dependendo, vai dependendo do herbicida que nós estamos a usar das doses que nós estamos a usar e das condições climatéricas também há herbicidas que tem muita influência da temperatura ou do clima por exemplo o herbicida que estamos a usar hoje ele é muito efetivo ou eficiente em dias nublados mas em dias com sol ele acaba sendo um bocadinho mais lindo então vai dependendo muito disso também da eficiência da nossa aplicação se a cobertura foi total se as folhas todas foram cobertas, foram abrangidas mas neste caso concreto o herbicida que nós usamos aqui leva em torno de 5 a 10 dias para termos já o campo completamente dissecado a dissecação completamente feita e é importante nós respeitamos o intervalo de dissecação porque muita coisa vai acontecendo durante a dissecação como é o caso da seca da película temos que garantir que a batata vai ter tempo suficiente para secar a película e também ocorre o acúmulo do amido naquele tempo em que ocorre a dissecação então é muito importante nós não podemos simplesmente aplicar o herbicida hoje e no dia seguinte estamos a colher isso vai ser totalmente prejudicial para essa batata porque vamos colher uma batata em que a película não está seca então consequentemente ela não vai ter um bom tempo de conservação e se nós formos a processar a batata no processo de lavagem podemos danificar a película por completo temos uma batata que vai para o mercado com a casca totalmente desfeita então temos que respeitar esse tempo de dissecação aqui na farma é em torno de 10 dias a medição 10 dias depois nós fazemos a aplicação desde aí depois já podemos começar com a colheita porque já temos certeza que a nossa batata já secou e o amido foi acumulado temos uma batata de qualidade começamos a fazer a dissecação então nessas primeiras linhas já foi feita a dissecação como podem ver o trator está lá no fundo então ainda não dá para ver os resultados claramente mas o herbicida está aqui já atuado daqui a algumas horas e vai começar a mostrar os resultados por outro lado nós temos aqui este campo que a dissecação já foi feita a dissecação neste campo foi feita há uma semana na sexta-feira passada hoje é sexta-feira então já faz uma semana que esse campo já foi feita a dissecação e como podem ver a parte foliar está toda ela completamente morta então é isso que nós temos uma semana após a aplicação do nosso herbicida uma semana após a aplicação do nosso herbicida da dissecação temos este resultado então do jeito como o campo está do jeito como a folheira já está já está pronta para ser feita a colheita nós vamos esperar mais uns 3, 4 dias para fazermos a colheita mais por questões organizacionais dentro da farma mas o campo já está pronto para ser feita a colheita se nós quiséssemos poder fazer a colheita então galera espero que vocês tenham curtido o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo peço para que deixem aí nos comentários vocês gostaram do vídeo o que vocês gostariam de saber mais sobre a dissecação deixem aí dicas deixem sugestões e não se esqueçam de subscrever de compartilhar de ativar o sininho de notificações para sempre que tivermos um conteúdo novo aqui no canal vocês sejam os primeiros a terem acesso a esse conteúdo fred j Safra e ajudem o canal a crescer e ajudem o canal a crescer Obrigado.